Ainda temos um caminho pra seguir, mas eu tô aqui e vou evoluir Mantenho a fé e continuo sempre em frente, ciente diferente, eu prego o evidente Cê já parou para pensar pelo caminho que vem? Cê já pensou em fazer diferente de alguém? Faça a diferença mesmo com a desavença, não esquenta, cê aguenta mais, pelo menos tenta Joga a chão, arrisca o lance, mas não fique pra trás, continua na humildade que Deus te dá mais Mas não demais, porque quem tudo quer, nada tem, pera e fama e dinheiro e fica sem ninguém Lembre de Deus no dia da sua vitória, porque cabeça fecha e vazia, vai logo embora Ocupe sua mente com palavra e oração, porque senão, abençoar o que vem não é bom Então não esqueça, sempre prevaleça, levanta a cabeça, o prêmio é maior do que o caminho Então agradeça, por tudo que ele fez por nós, clama a Deus, concorre a minha tua voz Ainda tem muito caminho pra seguir, mas eu tô aqui e vou evoluir Mantenho a fé e continuo sempre frente, ciente diferente, eu prego o evidente Ainda tem muito caminho pra seguir, mas eu tô aqui e procuro evoluir Mantenho a fé e continuo sempre frente, ciente diferente, eu prego o evidente A cada passo que eu dou, tô sempre mais perto, eu vou lutar e continuar porque é isso que eu quero Eu sempre espero, na providência do Senhor, porque ele nunca errou, não falhou, não salvou É a verdade de ouro, e se ligou no que eu disse, corre atrás dos seus objetivos e concretize Sempre vai ter barreiras pra tentar te impedir, mas Deus te ajuda a conseguir A prosseguir, nunca esquece de ti, e te supera todas as metas Te surpreende quando você menos espera Experiência própria, ninguém vence na primeira, pode ser na segunda ou até na terceira São coisas passageiras que te fazem pecar Mas nem dou bola o que nem rola da presença Tirar, eles podem tentar Te oferecendo uma puxada, mas não obrigada, minha vida já foi lavada Ainda tem muito caminho pra seguir, mas eu tô aqui e vou evoluir Mantenho a fé e continuo sempre frente, ciente diferente, eu prego o evidente Ainda tem muito caminho pra seguir, mas eu tô aqui e vou evoluir Mantenho a fé e continuo sempre frente, ciente diferente, eu prego o evidente